Olá, professor Ziel aqui. Bem-vindos a mais uma resolução de questões do pré-ENEM legal da prova do ENEM 2023. Vamos lá? Questão 15 da prova de linguagens, nós estamos resolvendo do caderno amarelo e temos aí a questão 15. Vamos ao texto. Passado muito tempo, resolvi tentar falar, porque estava sozinha me embrenhando na mesma verida que Donana costumava entrar. Ainda recordo da palavra que escolhi, arado. Me deleitava vendo meu pai conduzindo o arado velho da fazenda, carregado pelo boi, rasgando a terra para depois lançar grãos de arroz em torrões marrons e vermelhos revolvidos. Gostava do som redondo, fácil e ruidoso que tinha ao ser enunciado. Vou trabalhar no arado, vou arar a terra. Seria bom ter um arado novo, esse arado está troncho e velho. O som que deixou minha boca era uma aberração, uma desordem, como se no lugar do pedaço perdido da língua tivesse um ovo quente. Era um arado torto, deformado, que penetrava a terra de tal forma a deixá-la infértil, destruída, dilacerada. E vamos à questão. Com a perda de parte da língua na infância, a narradora tenta voltar a falar. Essa tentativa revela uma experiência que, o que que essa experiência fez aí, o que que ela causou, o que que ela está nos mostrando aí. Letra A, reflete o olhar do pai sobre as etapas do plantio. Aparece esse olhar do pai, pessoal. Letra B, metaforiza a linguagem como ferramenta de lavouro, né? Ela diz que essa palavra que ela soltou, né? É se assemelha a um arado ali torto. Será? Letra C, explicita, ou seja, deixa claro, mostra, né? Na busca pela palavra o medo da solidão. A gente percebe, pessoal, esse medo da solidão aí? Letra D, confirma a frustração da narradora com relação à terra, né? Não há essa frustração dela, né, pessoal? Letra E, sugere na ausência da linguagem a estagnação do tempo. O tempo para por causa dessa ausência da linguagem ou ela faz essa referência aí à questão do próprio arado, né? Mas é uma questão de literatura, que nós consideramos aqui a equipe do Praia Nem Legal, uma questão relativamente difícil, né? E há, pessoal, uma metáfora, né? Há essa metáfora, essa comparação, ela usa essa figura de linguagem aí, que é de comparar essa linguagem que ela expressou ali naquele momento, ali, a lavoura, né? A ferramenta da lavoura, que seria o arado, essa palavra que ela pronuncia, correto? Então, temos aí uma questão que nós consideramos difícil, coloca aqui no nosso comentário se você considera uma questão fácil, média ou difícil e até a nossa próxima resolução de questões.